O que dá para comprar em um supermercado na Argentina com 100 reais? Especialmente nesse momento que a economia está favorecendo muito a troca de reais para pesos argentinos. E se você chegou no canal agora, nós somos Rogério e Camila e junto da nossa Cadelo Ali estamos em uma longa expedição pela América do Sul e já completamos seis meses na Argentina e decidimos gravar esse vídeo para ajudar vocês até se inspirarem porque esse é um excelente momento para viajar para a Argentina. Então vamos ver o que dá para comprar. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vamos às compras! Bora! E se você está se perguntando como que nós transformamos 100 reais em 5.600 pesos argentinos ou ainda qual a melhor forma de trazer dinheiro para a Argentina, fica tranquilo, continua nesse vídeo que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Uma curiosidade em todos os supermercados da Argentina, esse programa aqui, esse programa de precios cuidados, ele é uma iniciativa do governo, é um programa do governo da Argentina, na verdade é tocado pelo Ministério da Economia, onde o Ministério, o governo negocia com todos os envolvidos na cadeia de preços de determinado produto para negociar um preço mais vantajoso para a população. Então sempre quando você vir essa etiqueta preços cuidados, saiba que é na média um produto com valor abaixo dos demais. Nosso primeiro item, um pão integral multi-cereal, está por 309 pesos, a gente vai deixar aqui do lado o valor em peso e o correspondente em real, para a gente não fazer a conversão item a item, mas aí vocês vão acompanhando na tela até a gente chegar em R$100, R$5.600,00. Vamos levar um pedaço de carne aqui, ó, 700 gramas de carne, 788 gramas, a carne é nalga fatiada, né, que é uma carne de novilho, inclusive quando a gente chegou aqui na Argentina a gente ficou meio maluco com os nomes, né, porque são um pouco diferentes do Brasil, naturalmente. Então a gente já vai deixar na tela aí algumas equivalências para vocês tirarem um print e quando estiverem vindo para cá, conseguirem se achar mais fácil. A nalga é o nosso colchão mole, então por R$787,00, né, aproximadamente R$14,00, a gente está levando aí quase 800 gramas de carne. Uma proteína que a gente consome bastante também, está um preço sensacional, coxa sobre coxa de frango, e aqui tem um pacotinho, tem três peças grandes, uma minha, uma da Camila e uma da Walia, está garantido. Essas três peças de coxa sobre coxa de frango, R$490,00, 43 centavos, o preço está ótimo. Vai pro carrinho. 169 pesos, meio quilo de nhoque de abóbora. E vamos combinar, é um coringa, né, na cozinha. Vai pro carrinho. O legal é que aqui, a gente não está muito acostumado com isso no Brasil, né, nós que somos de São Paulo. Tem muito desses pacotes que são de ravioli, nhoque, massas, né, pastas frescas recheadas. Então tem de queijo, aqui mussarela com tomate, com verduras, com carne, é bem interessante, bem legal mesmo. Então são muitas variedades assim, que já facilita, né, já vem recheada e elas são saborosas. Sim, tem aqui, não é do nosso cesta básica, a gente leva sempre, mas é bem interessante a gente ter ali, pra um finalzinho de tarde ali, pra dar uma relaxada. É um hummus com azeite de oliva, então, pra ficar ali dipeando, né, ali com um pãozinho, uma torradinha, ou mesmo ali um salgadinho ali, dá pra ficar mergulhando ali, uma cervejinha, combina bem. E o preço, 290 pesos argentinos, 280 gramas. Vai pro carrinho. Manteiga, né, aqui a gente acha uma ótima relação custo-benefício, pelo menos em São Paulo, nos mercados, é muito caro. E aqui a gente tá levando 200 gramas de manteiga por menos de 5 reais. E o mais legal é que isso não é a primeira vez que acontece. A gente tava aqui decidindo entre duas marcas de manteiga, aí um argentino viu, né, um cliente aqui do mercado viu, e veio sugerir pra gente que a gente sempre escolhesse a La Sereníssima, porque é uma marca superior, é uma marca melhor, de primeira qualidade, os produtos da La Sereníssima, em comparação ao outro que a gente tava vendo. Então achei bem legal, e aí a gente, claro, tá levando aquele sugeriu. Isso daqui, além de ser saudável, é ótimo pra fazer tipo canapés, né, assim com patê também, ou então com queijo e tomatinho cereja, uma delícia. Super baratinho, tostadinha de arroz. Vai pro carrinho. Agora se tem um produto da La Sereníssima que a gente conhece, e a prova, é o doce de leite. Esse aqui a gente já conhece, ó, desde que a gente entrou na Argentina. Inclusive algumas, várias pessoas também têm a mesma opinião de que o doce de leite da La Sereníssima é um dos mais gostosos. A questão é a seguinte, existem alguns tipos, o estilo colonial, o clássico, o reposteiro, entre outros. O estilo colonial é o mais gostoso de todos, meio que consenso. Só que o clássico tá numa super promoção, 204 pesos. E o estilo colonial tá 368. Como a gente quer fazer esses 100 reais render, então a gente vai levar esse mais barato, porque ele é longe de ser ruim. Então a gente vai aproveitar pra levar o clássico. Inclusive, deixa aí nos comentários se você já provou doce de leite argentino e o que você achou. E se você já provou, o doce de leite argentino da La Sereníssima. Vai pro carrinho! Se tem um produto que não é bom de comprar na Argentina, é o café. Por um motivo principal. A maioria dos tipos de cafés que a gente encontra no mercado, a grande maioria, eles já são misturados com açúcar. Então veio pó e açúcar. E a gente não gosta de adoçar café. A gente não põe nem adoçante, nem açúcar. Então pra nós, especialmente, se você também não gosta de tomar café com açúcar, é complicado. Nem sempre é possível de achar. Tem marcas brasileiras, tem café brasileiro, café colombiano. Às vezes tem, às vezes não tem. A gente acabou de achar um aqui, muito bom. Inclusive de uma marca, de uma cafeteria. Uma rede de cafeterias, que tem bastante aqui em várias cidades da Argentina. Já tomamos café aqui. É como se fosse uma espécie de versão de Starbucks, só que da Argentina, café Martinez. Então sempre tem que ver, tanto que aqui tá colocando, sem açúcar agregado. Então, ele vem essa informação porque de fato é diferente. Porque o padrão de full é vir com açúcar. Então se você, como nós, que não gosta de tomar café com açúcar, fique muito atento a isso. Também não é tão barato. Aqui tem 330 gramas, esse pacote, que é 800 pesos. Mas a gente sabe que tomar um bom café de manhã quase não tem preço, né? Então vai pro carrinho também. Inclusive esse tá na promoção. Ele tá com 50% de desconto. Por isso que ele tá 800 pesos. Porque os outros estão tudo acima de mil. E um dos motivos também é porque o mate aqui é muito forte, né? Ao invés de café, eles tomam muito mate, né? Olha a diferença aqui. A prateleira de café. Mostra aqui a oferta que tem. E desse lado aqui, toda a prateleira, tudo isso aqui é de variedades de mate. Então, se você gosta também de tomar mate no lugar de café, você vai passar muito bem aqui. É. Nós não conhecemos muito sobre mate, não somos especialistas no assunto. Mas sabemos que tem uma diferença, sim, do mate da Argentina para o mate que estamos acostumados aí no sul do Brasil. É. Então a gente ficou sabendo de alguns viajantes que nós encontramos, que são do sul, que falaram que tem um pouco de diferença. Mas, enfim, nada como provar para tirar as próprias conclusões, né? Vai pro carrinho. Vai pro carrinho. Isso aqui pra fazer gratinado no forno, né? Tá 299 o quilo. Eu acho que aqui deve ter um quilo. Ali tem uma balança. 740 gramas. Deu 221, então, nossa couve-flor. Legal isso aqui, né? Muito inteligente o sistema. A etiqueta vai sempre pro chão, né? Ele cospa a etiqueta. Não, a gente faz o trabalho aqui, né? Porque a gente pesa, a gente etiqueta. O supermercado tá colocando a gente pra trabalhar a prega. Muito sequinho, mas esse aqui, ó. 110 pesos já vem duas cabeças de alho. Esse tá bonito. Uma dúzia de ovos. Ovo sempre um coringa na cozinha, né? 395 pesos. Vai pro carrinho. E aí O mais legal é que até vinho faz parte da cesta básica do argentino. De tão importante que isso é aqui. Inclusive tem vinho, ó. Com preço cuidado. Justamente porque na cesta básica vem até uma caixinha de vinho também. Aqui vinho é assunto sério. Pra se divertir com vinho tem desde lá até aqui. Uma oferta boa nesse lugar. E aí, já escolhemos? É difícil escolher, né? A variedade é gigantesca. Mas pra esse vídeo, tinha que ter um vídeo, um vinho Malbec, né? Que é a uva que representa melhor aí a Argentina, toda essa cultura de vinhos argentinos. E, gente, é impressionante. Um vinho que a gente conhece, a Lares Malbec, ele é da vinícola Trapiche, que nós conhecemos também. É bem famosa, estruturada. Esse vinho a gente já tomou. É muito bom. Ele está por 476 pesos. Isso dá pouco mais de 8 reais. Um vinho Malbec, um vinho de boa qualidade, por menos de 10 reais. Você tá vendo como são as coisas aqui na Argentina, né? Não é à toa que a gente já tá seis meses aqui. Exato. Estamos aí. Ficaríamos mais, se fosse possível. É óbvio que vai pro carrinho. Imbatible. Esse é... É claro que a gente não poderia também deixar de levar pra uália, né? A gente tá levando bastante coisa pra nós. E a uália gosta muito, que misture na ração dela, essa ração úmida. E deu sorte. Inclusive, tá em promoção. 4 por 3. Então, ela adora frango, que é o sabor que ela mais gosta. Vamos levar 4. 1, 2, 3. 4. E pagar 3. Sendo que cada um vai sair 94 pesos e 50 centavos. A uália vai adorar. E pra completar a nossa compra, uma compra na Argentina, tem que ter um alfajorzinho, né? Um alfajor aqui, de dulce de leite. 37 pesos. E fizemos a compra aí com 100 reais. Na verdade, acabou até passando um pouquinho. Ficou 5.772 pesos argentinos. Que, na verdade, a diferença dá de 3 reais. Só que a gente descobriu onde foi essa diferença. Quando a gente comprou a manteiga, aquele valor era uma promoção, aquele valor seria aplicável à segunda unidade. O Caixa nos instruiu, nós fomos no setor de atendimento ao cliente, e ele falou, ó, você pode devolver e reaver o valor, ou pegar uma segunda unidade pagando só a diferença. Foi o que nós fizemos. Então, passou 3 reais, gastamos 103 reais, mas a gente levou proteínas, carne de frango, carne bovina, levamos vegetais, levamos vinho, levamos doce de leite. A gente fez aí, a Walia também teve ali a parte dela comprada. Então, uma compra com 100 reais aí, só que aí a gente quer saber o que você acha. Diz aí, escreve nos comentários. Você acha que 100 reais, com tudo isso que a gente comprou, é equivalente aí onde você mora? Se você mora no Brasil, fala onde é a sua cidade, o seu estado, e fala, com 100 reais aqui, eu compraria mais, ou compraria menos. Deixe seus comentários, a gente quer muito saber o que você achou com 100 reais, o que dá pra comprar atualmente aqui na Argentina. É, eu acho que foi uma compra muito boa. Inclusive, nós também compramos algumas coisas aí por fora, né, a gente não gravou, mas de um valor agregado um pouquinho mais alto. Então, a gente acabou pegando também vinho reserva, pegamos azeite, são coisas um pouco mais caras, e a gente vai colocar o preço aí na tela pra vocês, pra vocês verem se é uma boa relação custo-benefício também. A gente, claro, pegou alguns itens, é uma compra real, né, então a gente tá indo com tudo isso pra casa, que são itens que a gente consome, e aí também tem alguns outros itens que a gente também consome, mas que a gente acabou não colocando nessa compra de 100 reais, porque senão ficaria um pouco fora, e a gente não conseguiria otimizar essa compra. E quanto ao dinheiro, né, então a gente comentou como fazer, né, 100 reais se transformar em 5.600 pesos. A gente gravou um vídeo a respeito de qual a melhor forma de trazer dinheiro aqui pra Argentina, pela Western Union, inclusive se você tem dúvida, a gente ensina passo a passo de como fazer essa operação. Vamos deixar aqui no card aqui, no cantinho, se você não assistiu, assista lá, passo a passo, tudo explicadinho. Como que você chega na Western Union, baixa o aplicativo, faz o cadastro, como é esse processo de troca disparado, é a melhor forma de trazer dinheiro hoje pra Argentina. Exatamente, na Argentina de forma alguma é interessante usar cartão de crédito, ou cartão de débito, seja ele internacional ou não, e lá no vídeo a gente explica por quê, tá bom? É isso, né? É isso, então se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, a gente fez uma compra aqui pra mostrar pra você, acho que a gente merece pelo menos um like, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito, como eu falei antes, deixa o seu comentário, a gente quer muito bater um papo com você a respeito aí desses valores, principalmente se você está com viagem marcada pra Argentina. E se tiver qualquer outra dúvida, pode colocar aí também que a gente tira a sua dúvida. E compartilha esse vídeo. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.